Tu és tão pequenina E eu sou também Tua luz matutina Me faz tão bem Quando o dia terminar Eu vou deitar Teu sorriso encantado Me faz olhar Tu és minha escolhida Te quero bem E esse dor Te convida Sonhar também Vem mais perto Escuta o que eu vou falar Fecha os olhos Pra gente poder Cantar Estrela nunca Olha pra mim Estrela minha Não faz assim Tu te sentes sozinha Sai no céu Doezia perdida Em algum cordel Ou as outras estrelas No teu dor O céu Te convida Pra andar No seu calcel Tu que moras Tão alto Na imensidão Preenchendo vazios Busco o meu coração Busco o meu coração Me responde Se o sim Brilha mais Que o não O universo O universo É mais luz Ou escuro Então Estrela amiga Olha pra mim Estrela minha Cor de setinho O mar Cheio de estrelas É um lençol Cobre a face da terra E reflete E reflete O sol Cada vida Escondida É um Farol Sauda Lágrima Riso De um ar Eu também Sou estrela Aqui No chão Brilho Mas Se na mesa Tem mel E pão Rios Solta Se salto Na imensidão Se do lado Um amigo Me estende De amor Estrela Estrela Amiga Olha pra mim Estrela Amiga Não faz assim Não faz assim Estrela Amiga Brilha Estrela Sem fim Estrela Guía Olha pra mim Estrela guia Olha pra mim Amém. Amém.